Aaaaaaaaaaaaaaa Saia já do meu caminho sua zila idiota Gorila siya gorila siya gorila siya Era só o que me faltava Outra zila nova pra me atazanar Gorila siya com fome Gorila siya quer bananás Gorila siya gorila siya E eu com isso Vai procurar bananas na casa da Rosi Sua zila idiota Sujeito careca feioso estar escondendo bananas de Gorila-silla. Gorila-silla Gorila-silla-a-a-a-a-a-a. Que escondendo bananas o que? Eu nem gosto de bananas. Bom, do outro tipo de banana, talvez, epa. Quer dizer... Gorila-silla ficando sangrada. Gorila-silla quer bananas. Gorila-silla Gorila-silla-a-a-a-a-a-a-a-a. Mas que zila idiota da porra. Aqui não tem bananas e nunca vai ter. Gorila-silla-a-a-a-a-a-a. Ô Troll, por que essa zila está nos olhando de forma estranha? Eu, se fosse vocês dois, começaria a correr. Ué... Por que razão, Troll? Gorila-silla-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a.